A CIDADE NO BRASIL 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 do cargo O N, lol A CIDADE NO BRASIL Ficam sem cabeça. Só aqui. Ó o ferido. Olha a cauda dessa coisa. E se ele se perdeu, que nem o Cotoquinho? Claro que não é o Cotoquinho. Imposível. Tá, retira o que eu disse. Ter o Drax normal por perto seria bem útil agora. Quais as chances de ter coisas assim vivendo nesse planeta? Nossa, minha cadeira anda sozinha, velho. E a Hellbender tem a pérmulas aqui primeiro. Talvez Hellbender esteja aqui. Seguindo a gente nos confins da galáxia. Porque quer a gente morto. Lady Hell nos quer mortos. Entendem o que isso significa? E vamos todos morrer? Isso quer dizer que somos uma equipe. Quando irritamos alguém, irritamos todos juntos. Imagino que isso tenha soado melhor na sua cabeça. Água, névoa e bombe. Olha nesse lugar, hein, gente? Sempre houve um grande poder aqui. Os sacerdotes contam lendas daqueles que estiveram aqui antes deles. E das coisas maravilhosas que podiam fazer. Eu não lembro de ouvir nada sobre isso. Você não estava pronta para ouvir na sua última vez aqui. Ai, cheio. Que tipo de histórias os sacerdotes contam? Lendas sobre almas aprisionadas nas pedras. Vocês não sentem o zumbido residual dela? Eu acho que estou me ouvindo. Tá, acho que eu tenho... Ah, acho que eu vacilei ali, né? Deveria ter ido para cá, né? Deve ter ido para cá, né? Conseguiu vir para cá, ó. Ah, vamos perder o bagulho ali mesmo? Perdi o bagulho. Deve ter pulado ali direto, né? Ou dado a volta ali. Talvez tivesse algum lugar para dar a volta ali atrás, né? É impossível. Qual é a desses rostos de pedra aqui embaixo? Eles são assustadores, né? Os Cotati mencionaram rostos na escuridão. Ah, ela está indo para lá. Mas eu sempre achei que fosse metafórico. Vamos por aqui. Ah, tem lugar para dar uma volta aqui. Beleza. Esse mesmo caminho certo, Peter? Eu tenho certeza que não. Mas não vamos contar para o Homem Estrela. Ele que deu o jeito dele. Calma aí, meus amigos. Deixa eu só pegar os itens aqui. Calma. Aí, tá vendo? Beleza. Tinha tão jeito de subir aqui. Ah, que saco, velho. Eu apertei botando o Homem Estrela. Deve ser sobre outra linha temporal. Né? É. Eu apertei, jogo. Cacete. Será que se eu voltar aqui eu consigo acertar aquela parada ali? Não posso mexer nesse bichinho, não? Não, tá vendo? Acho que eu tenho que acertar o lado do... O Groot disse para a gente ver como as coisas estão. Oi, no Groot. Vamos lá. Que flaca a gente veio procurar aqui embaixo mesmo? A face plena do pavor das profundezas. Ou coisa parecida. É esse algo que tá me preocupando. Ai, Gamora. Eu vi a bonequinha mais fofa do mundo quando eu estava em lugar nenhum. Você ia adorar. Nossa, sinistro. Não estamos sendo observados. Ninguém com o mínimo de sanidade estaria nessa caverna das maravilhas placadas. O que houve? Mestre Groot sente que olhos invasivos nos observam. Não se preocupe, eu também os sinto. Tomara que não seja vez que vocês ficam sem cabeça. Olha lá, vai cair alguma coisa aqui. Que flaca que é? Tem dois donos. Dois do quê? Mantis, essas coisas têm alguma coisa a ver com o que estamos procurando? Inconclusivo. Mas eu acho que não. O que você acha, Cuiolando, o melhor caminho? É, talvez não. Ah, vem volta! Detora eles, Rob! Eu me sinto um toureiro. O Draco ia dizer que não tem sopro nenhum aqui. Ai, olha só! Acerta, você que sou ocupado. Eita, fé. Eu não acanha essas coisas. Claro que uma bombinha não resolve. Haha, tá muito lento. Mas eles estão tentando. Cuidado! Ai! Não tem mais bicho aqui ainda. Com eles, você não consegue se comunicar, não! Vai! Não tem nada. Será que eles não estão só gostando de ver a gente? Acho muito difícil. O Draco ia gostar! O Draco ia gostar! Não tem mais caminhantes. Vai ver se eu parei, hein? Vai ver se eu parei, hein? Isso! Pode eles tropeçarem no seu galho! Tô pronta! Só me dá uma abertura! Aí, Cuiol! Quer ver uns fogos de artístico? Até porque quer que eu use o ataque duplo. Mas eu não vou usar agora, não. A gente não precisa usar agora. Ah, eu lembro dessa parte. Alguma coisa ruim acontece aqui. Alguma coisa que temos que evitar. Mantis. Por aqui! Olha, eu gosto do Draco igual a todo mundo. Mas eu tô oficialmente cheio dessa caverna. Quem? Aí isso é tudo? Ela não consegue nem se guiar pra fora de um banheiro! Não, não precisa nem sim. É você o rosto de pedra que procuramos? Não sei se quero muito que ele responda. O que for preciso pra sair daqui. Voltamos, tá. Eu preciso ir aqui. Pelo menos os cristais até que são bonitos. É, já vi formações geológicas melhores. Essas parecem meros silicatos. Parece que tem alguma coisa do outro lado. Pena que o Drax tá fora de jogo. Ele ia adorar socar um rosto gigante. O Verdão está perdido num oceano de mentiras. Precisamos levá-lo a... Tá vendo, Verdão? Aqui é onde a gente tem que estar. Tá. 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 Aquela sensação de novo. Os pelos da minha nuca estão arrepiados. Também sinto isso. É como se tivesse alguém vigiando. Tá, mas eu quero... Eu estou vendo com meus olhinhos. Não consigo subir aqui. Não dá uma subir aqui sim. Eu que não quero... Tá vendo, Verdão? Aqui é onde a gente tem que estar. Tá. Eu não quero deixar eu fazer nada. Eu não consigo indicar ninguém para fazer nada aqui. Tá, vamos embora. Aqui, ó. Rocky, acha que consegue passar por ali? Pra quê? Pra ser comido por quem mora ali dentro? Os rostos de pedra. O que estamos procurando, seja o que for, está além, atrás ou abaixo de um dos rostos. O que me diz, Rocky? Aposto que você acha um jeito de voltar lá. Tá. Tá bom, que seja. Tem cheiro de ovos de espinhos aqui. Ok. Preparando a carga. Se afastem. Acho que esse não é o futuro em que ele nos mata. Você tá vendo algo por aí, Mantis? Tantas coisas. Coisas demais. Sombras de uma civilização que já viveu aqui. Rostos desamparados que podem ver, como eu. Horrores por vir. E outras sombras também. Nossas, não nossas. Uma silhueta nos observando agora. Ou... Que nos observava? Eu vejo... Pedras e... Cristais. Uma estátua que parece um rosto. Mas pedras. Prefiro a sua visão. Vejo outra coisa. Eu vejo amigos dispostos a morrerem por outro amigo. É... Bom... Espero que não chegue a tanto. Eu também, Homem Estrela. Eu também. Beleza. Bom... A gente tem que ir pra lá. Acho que a gente vai ter que voltar aqui depois, viu? Eu não consigo fazer nada aqui, ó. Não aparece nada ainda por enquanto. Acho que a gente tem que ir. Depois a gente volta, né? É impossível. Que a gente vai e depois volta. Vambora. Bom, galera. Eu acho que aconteceu alguma coisa aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou dar uma pausa por aqui. E a gente continua exatamente nesse ponto no próximo vídeo. Beleza? Então é isso, gente. Espero que vocês tenham curtido. Se você curte o vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdo. Deixa o like aí também. Então é isso. Valeu. Beijo. Eu fui. Tchau.